Beato Carlo Acutis, o jovem italiano que foi beatificado em 2020, mostra-nos o caminho para Deus. Por ocasião do lançamento, a 12 de outubro, do seu livro O Segredo do Meu Filho, Antônia Salzano, a mãe, falou com Aletheia. Ela testemunha a extraordinária vida do seu filho Carlo, que tinha um amor infinito por Jesus na Eucaristia. Antônia, você como mãe, conta-nos qual é o seu segredo. O que fez para criar um santo? Pessoalmente não fiz nada, apenas dei ao meu filho os fundamentos educacionais que todos os pais devem dar. Nunca fui pessoa religiosa. Digo isto para salientar que foi o meu filho Carlo, que me ensinou tudo. Mesmo em criança, ele demonstrou grande piedade. Aos três anos de idade, quando passamos diante de uma igreja, ele quis entrar, saudar Jesus na cruz e trazer pequenas flores à Nossa Senhora. Aos quatro anos e meio, ele lia a Bíblia e as vidas dos santos e rezava o terço. Se no caso de Santa Teresa de Lisielx, os seus pais foram os grandes educadores, no caso de Carlo, os papéis foram invertidos. Ele foi o meu pequeno salvador e, acima de tudo, foi o meu grande educador na fé. O que tornou Carlo diferente de outros jovens da sua idade. Como disse João Paulo II, quando abrimos as portas a Cristo, a nossa vida muda. Cada vida ordinária torna-se extraordinária se for vivida em Cristo, por Cristo. E com Cristo. Isto foi o que Carlo fez. E ele falou em todas as situações, desde a mais simples a maior, como ajudar em casa, ajudar as crianças vítimas de bullying, ou aquelas em dificuldades que tinham uma deficiência ou sem abrigo, trazendo-lhes comida e cobertores. O seu empenho foi sobretudo no apostolado. Aos nove anos de idade, lia livros de informática que tinha comprado na Universidade Politécnica de Milão. Aprendeu algoritmos com os quais criou programas, depois websites para paróquias. Não fez pela sua glória pessoal, mas pela glória do céu. Para conseguir, passou horas a trabalhar nisso. E no verão, em vez de se divertir, permaneceu no seu computador até as três da manhã. Queria divulgar a boa nova, o Evangelho, e usou as suas extraordinárias capacidades para proclamar Cristo e ajudar os outros a aproximarem-se de Deus. A exposição sobre os milagres eucarísticos está agora circulando pelo mundo, em todos os continentes. Nos Estados Unidos, já foi exibida em mais de 10 mil paróquias. Depois, em Singapura, China, Japão, África, Índia. É uma exposição internacional. Carlo começou a colecionar material em 2000, quando tinha 9 anos de idade. Tínhamos feito uma peregrinação a Lanciano, e ele ficou muito impressionado com esse milagre eucarístico. Dali surgiu a ideia de fazer algo que abalasse a consciência das pessoas, as tirasse do seu torpor, da sua tibieza. Porque hoje já não há esta consciência de que Cristo está realmente presente, no pão e no vinho consagrados. Quando faleceu, Carlo teve imediatamente uma reputação de santo. Porque as pessoas sabiam que ele era um jovem cuja vida era consistente com aquilo em que ele acreditava. Por que é que os santos atraem? Porque Cristo está escondido neles. Eles são portadores de Cristo. Carlo sempre disse que devemos eucaristizar-nos, porque depois nos tornamos contagiantes com Cristo. Estar sempre unido a Jesus, esse é o meu programa de vida, costumava ele dizer. No seu livro, O Segredo do Meu Filho Carlo Acutis, diz que teve a intuição de que o seu filho deixaria a terra prematuramente, e Carlo também tinha estas visões desde criança. Costumava dizer que permaneceria sempre jovem e que morreria por causa de uma veia no seu cérebro, que se partiria, foi o que aconteceu devido a sua leucemia. Também dizia que quando pesasse 70 quilos, morreria. E foi isso que aconteceu. Quando a leucemia começou, ele veio ao hospital e disse, Mãe, eu não vou conseguir sair daqui vivo, quero que saibas isso, mas vou enviar-te muitos sinais. Ele estava muito sereno, sempre com um sorriso, nunca se queixou. Se alguém lhe perguntasse, estás a sofrer? Ele respondia, há pessoas que sofrem mais do que eu. Ele deu um exemplo de santidade na morte. Compreendi que não me podia queixar que era a suprema vontade de Deus. Carlo estava pronto e maduro para o céu. Era um rapaz de vida perfeita e reta, de extraordinária pureza, generosidade e bondade. Nunca tivemos a mínima dúvida de que ele já estivesse no céu. Seu corpo, na exumação, foi encontrado intacto. Os seus órgãos internos, bem como seu coração, que foi depois transportado em procissão durante a beatificação de Carlo em Assis. As relíquias são úteis porque os santos, que têm muitos méritos no céu, podem interceder para que o Senhor possa conceder milagres. Nunca esqueçamos que tudo isto é uma obra do Senhor. Quando as pessoas entram em contato com estas relíquias, ou quando as relíquias são exibidas ou transportadas em procissão, há curas e libertações. A igreja sempre venerou as relíquias dos santos, desde os primeiros séculos do cristianismo. Por isso, continuamos esta tradição da igreja. Carlo Acutis foi proclamado beato a 10 de outubro de 2020. Para a canonização, é necessário que outro milagre seja reconhecido pela comissão médica. Estamos otimistas porque vemos muitos milagres acontecendo, dia sim, dia não. Então a igreja analisá-lo usa no seu tempo. Carlo era um jovem que foi contra a corrente. Vivemos num mundo onde é difícil seguir Deus sem reservas. Que conselho daria o seu filho aos jovens de hoje? Certamente a ser um influenciador de Deus, não um influenciador do nada. As coisas da terra são coisas que passam e deixarão de existir. O que restará é o quanto amamos a Deus, acima de tudo, e ao nosso próximo como a nós próprios. Jesus diz a cada um de nós, e de por todo o mundo, proclamai o Evangelho. Ele chama-nos a todos a sermos apóstolos, independentemente do nosso estado de vida. Portanto, antes de tudo, respondamos e sejamos portadores de Cristo. Digo aos jovens, não banalizem a vossa vida, estejam sempre ligados ao céu, e para estarmos ligados devemos rezar. Se rezarmos, Deus guia-nos e somos mais dóceis às suas inspirações, para irmos e caminharmos diretamente no caminho certo. Antônia conclui com uma oração sempre dita por Carlos. Não eu, mas Deus, não a minha própria autoestima, mas a glória de Deus. Senhor, que seja sempre feita a vossa vontade. Nunca nos esqueçamos de pedir ajuda à tua Santa Mãe. Que ela seja sempre um refúgio seguro para nós. Não esqueçamos o seu chamado a rezar o terço todos os dias. Fonte, Aletheia. Se gostou, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e meu muito obrigado.